E olha só, ainda seguindo nessa linha de pensamento, câmeras de segurança flagraram um acidente entre carro e moto, hoje cedo na rua Cowboy, em Cascavel. A rua Cowboy, que é uma das rotas alternativas por conta dessa mudança ali na marginal da BR-277. Eu chamo agora então a Ellen Santos, do portal Taroba News, que vai trazer mais informações. Ellen Santos, seja muito bem-vinda. Boa tarde pra você. Ficou alguém ferido nesse acidente hoje de manhã, Ellen? Boa tarde, Juliane. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o programa Brasil Urgente. Um acidente de trânsito que foi registrado na manhã de hoje deixou uma mulher ferida no bairro Pioneiros Catarinenses, aqui em Cascavel. As câmeras de monitoramento de um estabelecimento flagraram o momento em que o homem seguia na rua do Cowboy com o carro e, ao acessar o estacionamento de um supermercado, acabou atingindo a motociclista. Ela foi arremessada por alguns metros e ficou ferida. Os socorristas do SEAT foram para o local, prestaram atendimento à vítima, que sofreu várias contusões pelo corpo e foi encaminhada à unidade hospitalar aqui de Cascavel. Daqui a pouco eu volto. Obrigada, Ellen, pela sua primeira participação aqui no Brasil Urgente, que eu lembro você de casa, é ao vivo.